Se é o inimigo, temes combater Se estás em trevas e não tens poder Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim Se a tua fé é fraca no Senhor E não mostras frutos ou nenhum fervor Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim Se na luz estamos, que divina luz Se nos limpa sempre o sangue de Jesus Temos claridade em nossos corações E vivemos nós na luz Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim Se de Deus o espírito consolador Traz a luz do céu divino resplendor Penetrando ele no teu coração Penetrando ele no teu coração Viverás então de amor Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Se alegre fores a mansão sem par Ó, enfrenta as trevas que vão se afastar Ó, enfrenta as trevas que vão se afastar Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz Que a formosa luz de Deus for cura em ti E serás feliz assim